Já chegou ao palco do Teatro Angrense, o bailinho da Sociedade Altarense do Sagrado Coração de Jesus. E a Sónia Pimentel, que é a mestra, vai-nos falar um pouco então deste grupo. Disse-me há pouco que é estreia no Carnaval da Terceira neste formato com estas pessoas. Exatamente, exatamente. Portanto, nós temos aqui várias pessoas que já fizeram parte de vários bailinhos que se fez nos altares. Há pessoas como eu que já nascei há 12 anos, há pessoas que nasceiam há 8, outras que nasceiam há 6. E como já não fazíamos há muito tempo, decidimos nos juntar este ano para regressar aos palcos da nossa ilha. Portanto, não saí há 12 anos? Sim, saí durante 13 anos seguidos, entretanto fui mãe e há 12 anos que não saía. Portanto, elas agora estão crescidas e eu decidi regressar. E como é que foi este retomar? Este retomar deste papel? E não sei se há 12 anos também era mestra, não? Não, não. Eu tocava acordeão. Portanto, é estreia também como mestra do bailinho. Portanto, eu fui falando com as pessoas de grupo, fomos reunindo e eu, quando ia falando, ia dizendo olha, vocês acham que eu, será que eu posso ir de mestra? Vocês acham? Ah, sim, sim, pode ser, Sónia, pode ser. E pronto, foi assim, juntamos e vamos a isto. Então, é uma mulher dos sete ofícios, uma vez que também é autora das cantigas deste bailinho. É verdade, é verdade. Quando surgiu logo a seguir uns convites para ingressar noutros bailinhos de carnaval, eu disse, não, isto não pode ser, porquê não fazer nos altares? E depois foi uma ideia tão, não sei explicar, a vontade era tanta que me inspirei e disse, não, eu também vou tentar escrever as cantigas para o bailinho. Entretanto, fomos falar com o Sr. Hélio, que é o autor do assunto, e eu levei as minhas cantigas. E eu disse ao Sr. Hélio, diga-me se isto vale a pena, se não, porque também não quero fazer feio, portanto, se o Sr. acha que isto não está capaz, o Sr. escreve as cantigas. Eu disse, não, não, Sónia, isto está muito bom para quem está a começar, portanto, força, leva as tuas cantigas. E foi assim. Portanto, é para continuar, nesta perspectiva, no seguimento desta conversa, para continuar. Exatamente, o pessoal ficou todo entusiasmado agora e querem continuar. Sónia, antes de terminarmos esta conversa, fale-nos um pouco aqui deste festuário, que teve ideia, alguma simbologia aqui, ou apenas inspiração, apenas estética, como é? Foi tudo pensado para enquadrar o assunto do bailinho. Portanto, como são três beatas que estão no Vaticano e que acabam no inferno, a inspiração foi, portanto, todos os dançarinos seriam as chamas, e eu acabava por enquadrar aqui um bocadinho o papel da Bruxa Má. Por isso, todos os buques, pronto, foi mais ou menos isso. Não houve assim nada de especial, mas para tentar estarmos todos dentro do tema do bailinho. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Vamos então ver o bailinho da Sociedade Altarense, do Sagrado Coração de Jesus. Três beatas no Vaticano é o tema. Autor do enredo Hélio Costa. Cantigas de Sónia Lourenço Pimentel. A música tem arranjos do grupo. Ao todo são 27 elementos e tem a duração de 40 minutos. Ai, o nosso padre tem um olhar que me arrepia. E tem um falar tão meigo e tão doce. Aquelas, o nosso padre se disse sete missões perdiam, não perdiam a que fosse. Olha, e a respeito de irmos a Roma naquela pegrinação, e sem que ponto é que está? Só falta o nosso padre João dizer se vai com a gente ou não. Se não for, não vale a pena a gente sair de cá. Ah, se ele não quiser ir, a gente não vai desistir. É porque a gente já tem a viagem acompanhada. E também sou da tua opinião. O padre não é que levou o avião, a gente não precisa dele para nada. Olha, pois eu também acho que sim. E até se ele não for, é um descanso para mim. E também não é ele que nos empeta. Olha, vão-se lá vocês as duas embora. Eu vou falar com ele mesmo agora. Ele é o Joao Atos Atos Atos. Sim, ele já nos empatou demais. É o que se resolva e que toma o assisão. Vê-se a lata. Vê-se a lata. Ah, padre João, padre João. Já vai. Padre João, pica. Quanto a irmos a Roma naquela peregrinação e sei que ponta que está. Tu vais ou não vais? Oh, irmã Paulina, eu gostava de ir com vocês. Mas vai ser muita despesa para mim, talvez. As viagens, as refeições, autocarro, enfim. Ainda tenho que pagar um hotel para dormir. Isso é muita despesa para mim. Oh, padre João. Padre João, ninguém precisa saber daquilo que eu te vou dizer. Sim. Mas a gente muito adorava que tu fostes com a gente. E quanto ao lugar para dormir, isso é o mais fácil de decidir. Como é? Dormes no mesmo quarto que é a dormir e põe-me os trocos, certamente. Oh, irmã. A senhora não sabe o que é que está a dizer. Poxa, eu nunca me despia à frente de uma mulher. E tal coisa nunca vai acontecer. Mas se o padre quiser, isso é uma coisa que pode acontecer. Ah, padre João. Mas a gente adorava que tu fostes com a gente e a gente urte pelos atos mais sagrados. Sim. Tu, quando veste a despir, eu vou estar com os olhos bem fechados. A senhora com certeza não está bem discretinha. Sabe? Porque eu nunca me despia à frente de uma mulher. De Peus. Então, de Peus. A senhora tenho a certeza que a senhora os vai abrir. Mas de Peus, qual de Peus? Padre João, de Peus. A gente deita-se os dois cu-cum-cum e toca-a-dormoio. Ai! Aplausos 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 Tchau, tchau Tchau O bailinho abre os palcos nos dias de carnaval Com rimas eu vou saudando todo o povo em geral E toda esta beleza cabe na palma da mão Um grande anjo de saúde a todo o vosso salão Esta ilha é assim, numa mão cheia de tudo Um punhado de cantigas, celebrando o nosso intrudo Terceira meu arraial, tu enches o meu coração És rainha do carnaval, para manter a tradição Tchau O bailinho abre os palcos nos dias de carnaval Com mais de dois dias de carnaval Com mais de dois dias de carnaval Com mais de dois dias de carnaval Ao sol carnaval, para manter a tradição Com mais de dois dias de carnaval 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 Sim, 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 para a volta O mar de poesia, cantando o trono A sanção, nação, traz-nos a lafiar Alcantando a fundo, se passina Com ele a final, fazemos partida Vamos a passar e não nos saudar O povo da ilha No mundo não há igual, brilhas em subir-ba-luz És terceira dos Açores, és terceira de Jesus Tens o mundo a teus pés, andas por terras distantes Orgulho para todos nós, lar dos nossos imigrantes Cantamos juntos a final e levando a nossa voz Saudamos o carnaval e o carinho por vós Nossas simples cantigas são ramos de grande Salva-te, partilhamos alegria Celebramos a amizade Vamos saltar as mães com a serpacia Trazer para a volta o mar de poesia Cantando o refrão, a sanção, nação Traz-nos a alegria Vamos a passar e não nos saudar Siga com ele a final, fazemos partida Vamos abraçar e juntos saudar O povo da ilha E nesta terra de bravos com abraços de cultura Da vitória ao heroísmo É só jardins de ternura Nossa ilha que encantas, das voz aos nossos poetas És atriz e também danças Nos palcos das nossas festas Este cheiro amaresia que de todos nós transborda São beijos de poesia Este povo que te adora E por seres isto tudo Tens um dom muito especial Viva a nossa ilha terceira Viva o nosso carnaval Os altares vêm com a serpacia Trazer para a volta o mar de poesia Cantando o refrão, a sanção, nação Traz-nos a alegria Aos altares a toda, a nossa ilha Com o pelo final, fazemos partida Vamos avançar e juntos saudar O povo da ilha Quando os altares avançam Pelos salões da nossa ilha Abra a janela da alma Com estes versos de poesia E neste bodo da gente Com o bordado em prosa Lilás é cor da terceira Quando se veste formosa Chegam ao fim as cantigas Para o assunto entrar Quadras feitas de alegria E teatro popular Nossa gente é amistosa E ama a tradição nossa Gosta de um bom teatro E de um bailinho Quem não gosta Eu tô de um bailinho E teatro popular 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 Eu vou avançar E nós vamos avançar E nos saudar E teatro popular O povo da ilha Três beatas em ação vão Em peregrinação e até Roma vão ter Não cuidam de suas vidas São beatas atrevidas A seguir vocês vão ver Todas elas amorosas São devotas, piedosas Muito sérias a roubar Para não ficarem com a culpa Inventam logo a desculpa Foram a Roma a rezar Veja a cidade de Roma com todo o seu encanto e fim Ah, Sr. Pato, estás de parabéns, torceste a gente deste lugar tanto lindo Mas que grande cidade Eu nunca vi casas com tantos andares Ah, que ali está uma cidade enorme Calma e serena Mas fica vocês sabendo que a nossa fraqueza dos altares não é nada mais pequena Irmãs, agora vamos para o hotel primeiro E depois vamos estudar o nosso roteiro através deste mapa Ai, este mapa tem roteiros sem soma Em alguns, está Mas uma vez que estamos em Roma é na saia daqui sem ver o Papa Ai, é tão bem que eu quero ir Ou hoje ou outro dia Queria aquela igreja que o Papa tem aparecido Rezar um panhoce e uma ave maria por alma do meu marido Aquela, mas tu vamos já morro eu Não, mas já devia ter morro E cá, então, eu vou mais no nosso padre João a um lugar Seja a pede, com um boi ou de arbuana Onde a gente se possa empresuntar com uma pizza italiana Ai, eu também quero experimentar Eu não quero morro eu sem provar as pizzas Que se faz nesta sedeada Aquela, mas tu não vais gostar Que é? Que as pizzas que se faz aqui nesta sedeada Trazem muita misturda para a tua ideada Olha, quero-se uma coisa a vocês Estava aqui calada Mas eu vejo onde O Sr. Padre vai arranjar pizzas para as trâns Ou então não há pizzas para ninguém Irmãs, temos que nos despachar Vamos a um hotel Já é quase meio-dia Ah, Sr. Padre A Inês só estava aqui a perguntar Será que neste lugar que Pavarotti vivia? O Pavarotti viveu aqui anos sem par Eleva a mala de Padre João Não, não se que move Não é preciso Oh, Inês Eu também a posso levar Aquelas Vocês que deixam a mala O Sr. Padre na mala Ai, eu levo a minha mala Ela nem sequer é pesada Nossa, o Padre Mas eu também tenho mais capital Hoje eu estou a dar bruxo Eu posso levar a mala Que é uma coisa que não me custa nada Olha, Arlete Tu vais desculpar Mas eu também posso levar Graças a Deus nós estou em travada Olha, e vocês duas vão deixar a mala O Sr. Padre na mala Se não cadê-o? A leva a sua chapada De além ao Pai Celestial Pelos desentendimentos que enfrentamos E ainda agora a Roma chegamos Se isto continua desta maneira Com estas beatas de venta arrabiteada Eu vou a chegar à Ilha Terceira É com a mala toda espetreada É com a mala toda espetreada Irmãs, estamos em pleno Vaticano É aqui que tudo se roubamos Oh, Sr. Padre, Sr. Padre Não é aqui que o Papa costuma O Papa O Papa O Papa O Papa costuma aparecer numa janela Sim, estás a ver aquela janela Aquela a meia hora de meio É ali que ele costuma aparecer Ah, é aquela que tem vidros Sim, qualquer uma delas tem vidros Mas aquela tem mais vidros A vidro duplo A vidro duplo Que todo o ser humano De tal forma Ai, o Capão Nada houve Ah, Sr. Padre Não foi aqui que outro dia fizeram uma semeira Sim Com os bispos de todo o mundo Sim Porque havia alguns bispos Gostavam muito de comer canja Sim Eu também gosto de comer canja Com miúdos Que todo o ser humano medita de forma simbólica Onde está uma cidade Padre João Padre João É aqui neste local Que todo o padre e todo o bispo Faz o seu retiro Sim E também é neste local Que toda a freira paga a promessa Agarrada ao mesmo seu ir Ah, que peço É só a janela iras Que todo o ser humano medita de forma Não é aqui que tem o luar Que os cardeais fazem xerroasco E saem um fumo branco Ai, os cardeais a fazerem xerroasco Oh, melhor Os cardeais a fazerem xerroasco Com lenha de criptomera Ai, com lenha de criptomera Faz fumo branco A senhora está a ver aquela janela Aquela janela, não Aquela chaminhê Aquela mais alta É naquela chaminhê Que sai um fumo branco Quando há a lição do Papa Ai, aquela ali de cheapa Sim E aí depois já há um cardeal que diz Ah, bem-moço, Papa É isso Quando está uma cidade Mundialmente conhecida Por 100% da Igreja Católica É só para não te enervares Mas cá, aqui que eu estou Não precisa-se que haja os cabelos em pé Ai, tens pratos de cabelos Em pé Em pé Ah, o Vaticano tem os seus inquietos A feia quina deve ter falhas E onde é que eles arranjaram tantos santos Para pôr por cima dessas merolhas Ah, mas hoje Olha para isto aqui que meia de noite Isto é seu padroeiro desobediente Não, não É isso aí, o santo expedito O santo das causas urgentes Mas ele foi despedido por causa de quê? Ele não foi despedido Não é despedido, é santo expedício Não há um desperdício lá nada No santo expedício Ele é o santo expedito Esperdício? Foi o que ele disse? Ai, ia lá ser padal Padal é psicleta, seu padre Conteiras Se ele resolve as causas urgentes Como o senhor acaba de referir Sim Nem que seja entre os doentes Eu tenho uma coisa para lhe pedir Veja lá o que é que lhe vai pedir Olha, pedirei Fiquem vocês aí a rezar Vocês precisam, é, rezar Ah? Eu vou indo ao hotel É mesmo aquele ali Ah, senhor padre Leva a chave de quarto e vá despindo Que não estás lá para ti Ah, que... Em que língua é que se reza aqui? Speak Portuguese? Quem cala com o sonho? Oh, seu santo Se tu resolves os problemas dessa maneira Eu te peço com muita depressão Pau, morda-se Não me deixe ir para a terceira sem Coase Me caldear uma noite ou duas Mas o padre João Ou uma tarde Ou uma manhã Ah, meu rico, santo esquisito Não é esquisito É desperdício Aquela não é desperdício Nem é esquisito É bendito Ah, meu santo esquisito Se tal coisa acontecesse Isso é pecado Ah, mas da forma que nosso padre Abenute Até inventava a gendala Ah, meu santo esquisito Das obras milhagreiras Até lhes chupam a mão Até lhes chupam as bolas dos olhos Ah, vocês Vamos arrascar O que é que tu vas fazer? O que é que tu vas fazer? Essa cruzinha dava uma prenda bem baratinha Está bem coloas O que é que ela está a me fazer? O que é que ela está a me fazer? O que é que ela acabou de fazer é uma vergonheira Enfim ainda Pois é Olha, mas já passei desta maneira Esta folhinha de palmeira Também dá uma prenda bem linda Ah, é preciso mesmo de meter ponta de vergonha Esta gente da coisa medonha Mas que gesto de mais desordeiro Olha lá, meu amigo Tu, então, tu vas-me desculpar Roubear por roubear Eu vou roubear o solzinho que é isso Mas agora para te carregar Que é uma versão é Mas o nosso poço Quando vi que vinha ao vetequeno Comprar O santo deste tamanho Para lhe oferecer Ele vai-se consular Não acredito no que me está a acontecer Papa Francisco Deita-me aqui a mão Ai, Jesus Vocês querem ver Que esta tola Vá-me deixar que é indigente Senhor Tens que me perdoar Eu não tenho culpa Daquilo que está a acontecer Eu tenho aqui que me sentar É que da forma Que elas andam a sedas do totuano Eu corro o risco De ter vindo ao Vaticano Arranjar uma morte repentina Música Há aqui uma caixa que não bate certo e está-me a fazer uma grande confusão. Eu ontem à noite cheguei ao quarto, a porta estava aberta, mas ainda vi lá o nosso padre João. Ai, onde será que ele se meteu? Eu já perguntei para aí e ninguém o viu. Agora se ele não dormiu mais eu, mais quem será que ele dormiu? Hoje é o último dia da nossa peregrinação. Que pena, quem estava a gostar tanto de estar aqui? Aquelas, vocês ainda viram por aí o nosso padre João. Não, desde ontem à tarde que eu nunca mais eu fui. Certeza? Senta. Deve ter dormido na capela, talvez. Ele gosta muito de pegar no sono a rezar. Ou quem sabe se eu dormi mais alguma de vocês ou vocês estão umas duas a enganar? Tu estás a brincar, certamente. Estás a emercer levar-vos pois. Dá lá, que quer for, dá. Basta arrepender, talvez, olha aqui, isso é o 43. E se levar-se com os dois, dá o 86. Mas tu julgas que a gente somos da marca que tu és. Ah, que ela só perguntou, perguntou-a. Quem sabe se tu a querias dormir mais, eu. Os dois assim, cou-se. Cu com cu, de conchinha. Agora tô-la. E cu com cu da conchinha. Vira-te. Olha, eu acho que queria-me deitar o marco que me veio até do lado dele. Olha, até por isso eu vou igual a ti. O que é que me haviam de dizer? Falei-se a vocês que eu acho que ele vem aí. Bom dia. O que é que estão a fazer? Falta uma hora para irmos para o avião. A gente vamos já fazer uma oração e pedir a Deus que nos deem uma boa viagem. Então, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, irmãos, com muita fé. Está para rezar nos joelhos ou pode ser em pé? Rezemos em pé com defesão. Ai, o que será que é para comer no avião? Oxalá que fossem umas filhéus ou umas sopas fritas. Ou então uma queijadinha de fajéu. Rezemos ao Senhor Deus pela sua graça eterna. Oxalá que a Paulinha, que me vantasse para o avião, caísse e partisse uma perna. Rezemos ao Senhor Deus pelo bem que ele nos fez. Bom, bom, ela era partia as duas de uma vez. Rezemos ao Senhor Deus para que o mal não aconteça. Esta viagem para correr banho era a entrada do avião Aquelas duas descarregarem e racharem a cabeça Ajudai o piloto a pilotar Sempre ao ar, sempre ao ar Protegei-nos no céu com a tua mão Para baixo não, para baixo não E na aterragem, bem no fim Para baixo sim, para baixo sim Amém Amém Ah, padre João, padre João Ah, padre João Sim, diga Tu queres-me fazer o favor de dizer-lhe, mulher, que dormuíste? Oh, mulher, eu dormi sentado numa cadeira ali no coludor Foi uma ideia que me surgiu Ah, padre João, padre João, é uma pena que tu sejas medroso desta maneira Sim Tu e eu, numa cama toda aberta, esta talada, a noite inteira Faça-se o homem mais me doer no momento Oh, irmã Paulinha, antes dormi sentado numa cadeira Cá às portas do inferno Dormi-ste sentado numa cadeira? Mas quando a gente chegar à tristeira, eu vou-lhe à sagostia depois das tringuedes Tu, quando vires o som que eu tenho para te oferecer Ai, eu te garanto, eu te garanto, tu vais a desfazer todas as minhas necessidades Aquela É só capaz da pessoa que a Paulinha vem nessa perrenação com a ideia de... Couse, se caldeia, uma noite ou duas mais o Padre João Oh, Larlefe, a rir e a branquear, andámos em Roma da Alcateia Porque resolvemos vir viajar, as três com a mesma ideia Pois, olha, mas a mim não me calheu, couse Infelizmente Pois não nos calheu, porque o Padre João também nunca quis nada com a gente Estão todas aqui Não, Sr. Padre, falta a Paulinha Parreira Está sempre atrasada Mas é melhor Que tipo de gente Crédito, Paulinha, tu trazes o guarda-fato do hotel Mas... mas para que é que a senhora traz um caixote grande dessa maneira? Ah, Sr. Padre, isto é um cortinhado que é para meter na brolheira Um pó, que é para meter no cortinhado da brolheira Mas há paus destes lá no nosso mercado Ah, Sr. Padre, mas não é um pó grosso desta maneira O meu marido já me arranjou um pózinho Mas é muito curto e delgadinho E o pó do teu marido não se conseguia aguentar? Há aquela, pois o pó, o pó era de madeira fina Só quando entrava no buraco da cortinha É que começava-se logo a brigar E o pó, alar É que começava-se logo a brigar É que começava-se logo a brigar É que precisava-se logo a brigar É que ireia que está correndo É que começava-se logo a brigar É que ensinaia em um prazo, É que começava-se logo a brigar A CIDADE NO BRASIL Onde é que arranjaste essas árvores? Ó! Com as prendas que a gente vai dar ao seu padre eu tenho a certeza que ele vai adorar. Com as portas que a gente vai dar eu tenho a certeza que ele vai adorar. Mas isto não pode atacar. A gente só pode ir a um outro cada vez. Águel, tu já imaginaste a gente as três mais do nosso padre João? Coitado. É grande da maneira que sou. E tu como é és? Ai, coitado, só me cheia com os olhos e com as unhas despois. Temos que ir calmamente. Que é para ele não nos levar a mar. Ora cá estamos novamente na nossa igreja paroquial. Ah, padre João, esta peregrina está hoje sempre meu. E se Deus quiser vamos repetir para lá. Se Deus quiser. A gente tem aqui umas lembranças para o senhor que a gente comprou lá no Vaticano. Mas para que se for incomodar comigo desse jeito? Os lápios. É um saco de noite. Sim, senhor. Isto é um saco muito chique. Sim. E se for em inglês chama-se lipstick. Chama-se quem? Já passou. Oh, que linda. Tem mesmo pedras reais. Pedras reais caldeadas com verdadeiras. Tem das duas. Muito obrigado. Da forma como o senhor é bem feito, merece-se-lhe cabedal dos esparatos de muito mais. Dá-lhe uma chamarra. Cabedal? Olha, a minha pode ser mais atrapalhada, mas comprei-a com todo o carinho do meu coração. Oh, que linda palma dourada, mas parei. Isto não é a palma que o Santo Espírito tinha na mão. Não, senhor. Essa fracasso foi comprovada e costumo ganhar ele. Mas como o senhor é uma pessoa adescalhada, merece toda a minha admiração. Apagado. Apagado. Agora, para o nosso ilustre e caridoso e amiguinhos e sabroso da nossa freguesia, oferece-lhe uma lembrança com muito agrado. A lembrança. Mas parei. Isto não vai choque que trazia o tal pau para o português? O senhor abra para ver. Vá a gostar, senhor amiguinhos. Ponsença. Fala para ver. A Ai que tu vim. Dei te puxil. 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 Ai que tu puxil. Espera ai. Ai, que por favor. Espera ai. Amo a partir destino. Espera ai. Ai, senhor. Está todo inquieto. Deixe-me apreciar bem este santo. Isto não é o santo que estava no Vaticano. O senhor é o homem mais lindo que já vi. Eu não acredito naquilo que vocês foram fazer. Vocês são mais lágrimas. Mas tu és tanto benito, tu tanto benito, que a gente roubiava nem que fosse o Papa Chico para te oferecer. Vocês sabem uma coisa. Desapareçam lá daqui. Eu não as quero ver nunca mais. Mas que é na missa. Mas que é na missa. Está bom. Espera. Estou muito enganado. Este padre está bem entalado num problema sem fim. Também com tantos santos cá no Vaticano, estas beatras, por crer ou por engano, logo me foram escolher a mim. Correto, padre, ficou zangado. Em vez de ficar contoente. E a gente passou os sustos para dar-te, padre. Cão-se-ca-zinho. Aqui. 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 Espera lá. Você está no tomo lá. Há daqueles mordeures que passaram doidos. Estou? É da polícia? É da polícia? Sim, aí quer participar um roubo, não interessa quem é que soube. Vocês sabem do santo que desapareceu do Vaticano? Foi o filho da puta de Paz, ele que está na carro a vê-lo. Temos aqui um teatro angrense, mexe vocês os paizinhos. Vamos a ver, antes que ele fuja. Dê uma volta ao Petroacho. Crepe, Paulinha Marinha. Isto é um bocado cheio de maldade. Nada disto acontecesse, não nos peço feito a vontade. Vamos a ver, que é para ele ver o que é que custa. São despedido? Tens que me perdoar. Eu não tenho culpa daquilo que está a acontecer. Estás para te inquietar. A chuva que te vai alagar ainda não começou a chover. O que é que o senhor está aqui a fazer? Nós ainda temos por seu. Afinal, a mulher do Toconema tinha razão. É mesmo o senhor que o tem. Olha lá, eu não roubei nada a ninguém. Isto não é o santo que estava no Vaticano? É, sim senhor. Mas quem roubou foi três beatas que foram comigo. Agora aguenta-te, meu amigo. Olha, eu tenho que cumprir o meu dever. Guardo o que tenho a dizer para quando estiver a ser julgado. Oh, meu amigo, a lei está a ser injusta e agreste. Também não percebais ter feito papel de marinho que és que fizeste. Ah, nosso senhor nunca vai perdoar a gente. O que a gente fez foi uma coisa muito foia. O coitadinho do seu pato está bem no suíte e tu meteste-o na cadeira. A vi de cidra mais cedo. Perdoa-nos tanto esquisito. Não é esquisito. É espedito. Ah, aquela não é espedito nem é esquisito. É benedito. Perdoa-nos o que acabámos de fazer. O que a gente fez foi tanto esquisito e a gente perdão nunca vai ter. Mas este povo quadra tanto bonito, tanto bonito e aquele um bocado está-se a perder isto. Enche de morro. Belou. Carum. Vocês estão a ver o mesmo que estou a ver. Olha o telemóvel. Solta o telemóvel na mão. Deve estar a tornar para o seu é para saber se a gente tem perdão ou não. Estou sim? Ei. É o diabo que me está a atender. Posso ver. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é? Tu ainda gostas de fazeres churrasco? Isto seja louco ou também não faz churrasco. Então mete-te o lume a arder antes de mais nada que eu vou-te mandar para aí três galinhas para fazeres-me a churrascar. Mas arranja-me um de carvão. Porque duras da maneira que elas são. Uma saca de carvão não dá para nada. Louvado seja o Pai Eterno. É cá estou para desmovar. Olha a presa ainda. E a Carla sabia que se comia churrasco no inferno. Onde é que estão as galinhas que aquele santo estava a falar? Ah que é lá. Vocês são mesmo as provoadas. A gente vai a depressa para nossas casas porque a gente temos aqui temos grelhadas. Toda vez que o diabo já está a deparar as brasas. Ah paciência nosso senhor. As nossas mortes são mais que certas. Ai que a gente está aqui e está no grelhador. De pá para o ar com as pernas abertas. Ah que é ela. A apanhar aquela petroaço. Ah que é ela. Ah que é ela. Se a gente tem mesmo de ser grelhadas. E que na verdade é que mais me consome. Eu quero ir para o grelhador com as pernas bem fechadas. E é? É para os seus brilhos tocar em caminhadas. Mais ninguém as come. Motemol. Motemol. Já terminou o assunto e não demoramos muito. Foi só para vos entreter. Mas as piatas piadosas muito sérias e honrosas ao inferno foram ter. São casos só de magia de nada. Tenham com a vida porque esta é bem melhor. Mas temos que acrescentar sem darmos mais que falar. Quanto mais viata pior. Claro que até me colovo com a nossa separação. Dizer adeus a este povo faz vibrar nosso coração. O carnaval é a partilha. No fim temos o nó na voz. Levamos um pouco da ilha. Deixamos um pouco de nós. Deixamos um pouco de um pouco deệc. A Natal amanhã dera. Deixamos. Então vamos ir para o amor. A Natal amanhã dera. No fim temos aalanheira. Deixamos um pouco de noite a dormir sobre nós. Deixamos um pouco de noite à rua e à ode. E embala a Deus pela tradição Que nós viemos abraçar Quem tem o carnaval no coração Perdemos com a dimensão A doutora mais feia de alegria O cantar de um rosto, o abraço de um discurso O adentro de um bom dia um dia Devemos todos sorrir mais Não reclamar, agradecer Dar muito amor a nossos pais E a tudo que a vida merecer Palavras sem serem sentidas De nada servem, tanto faz Que o bem reina em nossas vidas Para que no mundo haja paz Perdemos com a dimensão A doutora mais feia de alegria O cantar de um rosto, o abraço de um discurso E a doutora mais feia de alegria Nossa junta de freguesia Sociedade e a todo o povo Agradecemos com alegria E estamos juntos de novo Nossa despedida foi escrita Com uma tinta de amizade Mas sabemos que a chama Rita Mata com a palavra saudade Para que no mundo haja paz A doutora mais feia de alegria O cantar de um rosto, o abraço de um discurso O adeus não é despedida É um laço que nos traz cá O adeus segue em nossa vida É apenas um nó que se dá Do mais novo ao mais traúdo Digo adeus nos versos que canto Para vós um grande haja saúde Fiquem com Pai, Filho e Espírito Santo Partimos com a dimensão A Natal, a Magia, a Maria A Natal, a Maria Partimos com a grande emoção A nossa alma vai cheia de alegria Os altários não estão soltos O nosso é todos nós Temos que voltamos cá um dia A Natal, a Maria A Natal, a Maria A Natal, a Maria Música 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 Um carnaval, obrigada. Música 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 Música